Oi, tudo bem? Hoje eu soltei um vídeo feito no sábado, né? Sobre replantio de estaca. Agora eu tô filmando só pra mostrar o outro lado da jardineira, varanda, tá? Que eu tinha soltado no sábado. Hoje é domingo, mas eu vou soltar esse vídeo no meio da semana, tá? O sol veio ontem. Aí, ó, essa é a minha palmeira. Lembra? Os gerânios que filtram o sol. Aí ontem voltou o sol, depois de uma semana de tempo nublado, muita chuva, absurdamente úmido. Aí eu hoje, domingo, reguei com enxofre. É dia que eu adubo, né? Lembra? Mas nem sempre é um adubo necessariamente. Às vezes eu ponho vitamina B, que é uma espécie de adubo, mas é mais pra estimular as raízes e formação de novas folhas, né? E pra ajudar na absorção de nutrientes. Mas aqui, nesse caso, foi enxofre pra deixá-las mais fortes contra pragas. E acaba sendo um tipo de adubo. Não sei se vocês podem ver, mas essas são as falenopsis, que eram do prédio, flores amarelas. Indo super bem. Esse lugar é perfeito. Pega sol, assim, coisa de quatro horas de sol, pelo menos, tá? Só que, claro, que aqui tá, ó. Eu abro, né? Quando faz sol, dá pra fazer isso. Tem dois vidros. Mas tem também a gerânio lá fora, né? Ali. O copo de leite. Esse aqui, aqui esse lado, a parte de baixo, pega o sol da manhã. Mas levemente filtrado com as grades, né? O sol aqui, ele não pega tão pleno, tá? Mas é pleno. Aí aqui, ó. As orquídeas. Ai, gente, eu não enxergo nada. Nada, 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 nada. Aqui são as orquídeas. Ali, bebê, rosas do deserto. Uma da minha amiga lá atrás, hein? Hoje, ela pega mais sol. Da minha amiga, a Aiko. E as outras da Oroni. Então, aqui, tem várias orquídeas terrestres. Praçávola perrínia, nodosa, desculpa, a perrínia é mais fininha. E a praçávola perrínia, gente, eu tô chocada. Tá vendo aqui? A haste floral. Fora de época. A haste floral nasce, ó, de dentro dessa palhinha. Que forma ao redor da folha. Ela chegou no início de janeiro. Já tinha acabado a floração. Dessa mesma perrínia. Agora, essa é a nodosa. Elas são terrestres, né? Essas eu rego praticamente todos os dias. É muito raro eu não regar. Só aquela semana que a gente teve de muita umidade e chuva. Que eu tava regando dia sim, dia não. Olha aqui. Essa daqui pega mais sol. Tá, vocês tão vendo? Ela tá pegando mais um pouquinho de sol. As outras duas já não tô mais pegando. Pegam sol de manhã. Mas aqui é mais um pouquinho só, tá vendo? Não é sol forte, porque já são quatro horas da tarde. Aí a folha pode ficar levemente avermelhada. Mas ela tá super firme, tá ótimo. Braçávola nodosa. Essas duas nodosas. A perrínia eu comprei com o Lucas. Gente, eu tô tão feliz que eu me acho floral. São pequenininhos. Ali o gerânio. Que filtra, né? O sol. O sol nasce do outro lado e se põe desse. Olha, meu gerânio. Que coisa linda. Aqui tem três cores. Tem um rosa claro. Um rosa mais escuro. E um vinho. Aí voltando pra cá. O copo de leite e cobre. Este vaso de orquídeas. Estava na sala. Esse canto é ótimo. Percebi que duas outras se recuperam. Estavam se recuperando rápido. As outras duas amarelas do prédio. Não. A que tá aí na palmeira. As outras duas. Aqui tem o alpiste pra poder atrair os gatos aqui e não nas orquídeas. Aqui é um tempero, né? Você vê que elas são amarelas. Que coisa linda. Floração. Até melhorou aqui, viu? Linda, né? As outras duas são aquele roxo tradicional das mini. Amarelinha. Demorando um pouco pra... Aqui tem o mais alpiste. Olha aqui. Olha. A minha orquídea fica no sol. A simbídea, né? Ela também é terrestre. Atrás eu tenho dois hibiscos amarelos dobrados que eu tobei, catei. Eu tava com isso. Aqui são as outras duas que eu tava falando. Que tinha queimado lá na área onde eu faço replantio e etc. Mas aí eu tirei, pus lá perto da... Um copo de leite. Aí já começou a dar um monte de raizinhas que nem aquelas outras. Tá vendo? Aí folhinhas novas. Isso quer dizer que ela tá bem, gente. Aí eu pus ela aqui. Aqui bate sol, mas é que aquele outro vaso tava muito comprido. E é o que eu falo sempre. Um espacinho, é assim, sei lá, cinco centímetros, pega mais sol do que o outro lugar. Que é onde ela tá. Que agora tá melhor. Então aí que vai bem. Eu percebi que as falenopsis minis são um pouquinho mais sensíveis, né? Deu uma trocada. Vou mudar. Aqui é a minha... Aqui é a minha... Oanda teres, também orquídea, terrestre. Ali... Ali... Uma outra orquídea. A Cleia máxima com cola. Acabam de filmar, viu? Também tem brotinhos. Essa daqui, o sol é filtrado pelo gerânio. Tá aqui. Tá acabando a floração. Mas já tem botões. Aí eu pus as aléias pra filtrar mais. Acabando a floração. Outra azaleia do lado dessa, também pra filtrar. Vocês estão vendo as minhas orquídeas aí? É o vaso do lado dessa catleia. Tem duas falenopsis grandes. A Magic Parts lá atrás. E aquela pintadinha aqui, na frente. Cheia de botões. Um monte de cakes, achas florais perucadas. Vai ser um show muito em breve. Vocês estão me vendo, né, gente? É final de tarde. Então, aqui, ó. Rosas do deserto. Ainda tomando sol. Elas são plantas de sol pleno. Tô tentando não sair no vídeo. Lá no fundo, outro gerânio. Ali é gerânio ereto. É aqui desse outro lado que a gente passou, que é pendente. O resto é ereto, ó. Pra gerânio é melhor fazer muda. Destaca. Semente não tá indo. Aí, você tá vendo ali? Tem mais gerânios. Lá no fundo, tem mais rosas do deserto. Aqui já tem um monte, né? Essa daqui, a Maria Gata, abriu. Sofreu um pouco por causa do frio, né? Mas abriu aqui. Ela é rosa simples. Essa daqui é a minha gel, desculpa, a minha purple blue. A estaca eu vou devolver ali, atrás da purple blue. Eu fiz o replantio dela, né? Ontem. Mas eu soltei o vídeo hoje, domingo. Mas esse vídeo vai mais pra frente. Ela não tá no sol, porque a parte que é elevada... Não elevei muito não, mas vai regar e vou elevar. Eu não tive coragem de lavar pra tirar o substrato que tá na parte com as perninhas, né? O pseudo-caldex. Então, aquela lá eu pus lá do outro lado, perto da janela do quarto. Lá, 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 lá. E tá tomando um pouquinho de sol só nas folhas do galho superior. Aí, o substrato tá bem sequinho, né? Ela tinha molhado no dia anterior. Deixei um pouquinho do substrato Carolina soil. Eu tava com ela já há um ano e dois meses. Coloquei o novo terra nova. E vou esperar pra devolver ela pro sol. Porque daí ela fica do lado aqui da purple blue. Aqui é, então, a variegata, a amarela e as outras, né? Eu não quero fazer sombra. Olha lá. Hoje, então, enxofre em todas, tá? Porque tá seco de novo, sol e a previsão. E por isso que eu fiz o replantio. E a previsão é de sol por vários dias. Clima seca. Então, tudo bem. O inverno não é o mais adequado pra fazer o replantio, tá? Mas tava explodindo no vaso. Eu queria mostrar alguma coisa diferente. Tava explodindo no vaso. Eu queria mostrar alguma coisa diferente. Os carros. Beijos. Espero que até muito breve. Se cuidem. Tchau.